Traficantes foram observados o tempo todo. Mas eles nem imaginam como isso aconteceu. Vocês têm o direito de permanecer calado, direito de auxiliar a família e direito ao advogado. O condutor acelera o veículo. Policiais miram uma comunidade na zona leste de São Paulo. Levanta a blusa só assim, ó. Vai pra casa, vai. Tá bom. Só vê, tem uma aqui que é curta, tá? Não sei se é essa. Um verdadeiro labirinto. É que ali vai sentinho, ali, ó. Quer ver lá? Pode ir lá. Vai lá, os dois lá. Verificar. Se lá acaba. Então, eles se dividem na incursão. Enquanto isso, o tenente fica na espreita. Nada é encontrar. Nada, né? A equipe parte para outro local. Cada canto é verificado. E ninguém passa despercebido. Mostra, levanta a blusa só. Pode passar. Na lixeira, há algumas evidências. O escaderno, ó. Ah, meu Deus. Sabe o que eu contava do tráfico que eles fazem, né? O P5, normalmente, é o POD5. O POD5 seria a cocaína. A gente verifica. O maconha, pó. Eles vendem, né? É a contabilidade que eles fazem. Aí, o sábado. O último 6 de novembro. POD10, POD5. Aí, o K é o crack, normalmente. M de maconha. E aí, a gente vai verificar. Os rastros do tráfico aparecem. Normalmente, a gente toma a comunidade, né? Fez as incursões aí, igual a gente verificou nas contabilidades. Provavelmente, aqui é um local que eles utilizam para fazer aí o tráfico de drogas, né? A gente verifica aí a veste, copa, essas coisas. A contabilidade que a gente localizou no lixo. Inclusive, cadernos aí. Então, aí, o cachorro vem para verificar. A gente consegue achar o local que eles guardam as drogas. É hora de acionar uma ajuda fundamental. A cadela as. Ao comando do agente, ela começa. Inquieta, não demora para dar o alerta. O policial confere a indicação e... Vim! A viatura segue para verificar o entorno da comunidade. Então, por isso, para o estado de 2017. O terreno chama a atenção. Aisha corre de um lado para o outro. Concentrada, o olhar dela entrega tudo. Uma mochila recheada de entorpecentes. Então, apareceu aí em pendorf, né? Possivelmente cocaína ou até mesmo maconha. Crack, cocaína e maconha. Ali foi apenas a apreensão. A gente não conseguiu deter ninguém, né? E aí, a gente vai conduzir aquela droga para ser apreendida no 65DP. O dia ainda não acabou. E o trabalho da polícia também não. Eles partem para a comunidade conhecida como Três Cocos, em Itaquera, também na zona leste da capital. Devanta a polícia, eu falei. Tá com droga na mão ou não? Abre a mão aí. Foi preso no quê? Viu? Tá nada? Vamos subir. Correu lá. E uma informação muito importante chega. Capê. Três suspeitos foram capturados e estão com outra parte da equipe. Eles tentaram se livrar dos entorpecentes. E os agentes começam a varredura. Arremessou pra cá. Uma sacola preta. Ela não veio desmata ainda. Na hora que eles correram, eles dispensaram o material aqui, Tenente? Isso. Estava monitorando através do drone. Falou que arremessou a sacola preta aqui. A tecnologia a serviço da segurança. Um drone catou imagens dos traficantes. Melhor, né? Peraí. Por que arremessaram a droga aqui, ó. É. Um matagal atrapalha. Mas não impede quem já fez buscas em situações bem piores. Uma verdadeira caça ao tesouro. Só que nesse caso, definitivamente, não há nada de precioso. Quando a gente começou a incursão aí na comunidade, né? Os indivíduos tentaram se evadir e já arremessaram a bolsa. Mas aí, como a gente estava com o apoio aí do drone, essas coisas, a gente conseguiu verificar onde foi arremessado e foi localizado aí droga e algum valor aqui, 15 reais. Inclusive, na bolsa lateral também, foi localizado o crack. Cocaína, né? Crack. Agora, é hora de conhecer pessoalmente os responsáveis pelo material apreendido. Vocês têm o direito de permanecer calado, direito de auxílio à família e direito a um advogado. O que vocês estavam fazendo aqui? Eu tô... Peraí, quem é você? Eu sou... Estica a sua perna aí. Sou vissante. Põe a mão, peraí. Estica a perna. Estica a sua perna. Cruza ela. Senta em cima da mão. Aqui é o meio de carteirinha. Carteirinha de... Peraí, põe a... Senta, vocês falam com a... Carteirinha. Ah. Você falou que é usuário, você tá fazendo o quê? Então... Você veio comprar? Consumo. A resposta não convenceu. O que será que os outros vão dizer, hein? Já foi preso do quê? Eu vi, é o 14 e o 28. 14 e o 28? Que ano que é? 2014. Tá na rua do quê? Tá na rua o quê? Assinando? Não. Sumariou já? É, tudo. O que você tá fazendo o quê ali? Eu moro aqui na comunidade mesmo, aqui na Diogo de Souza, aqui. Tava só de passagem mesmo. Só de passagem? Fiquei na favela andando, né? Verdade. Na favela? E você, menor? Tô. Quantos anos você tem? 17. 17? Já foi apreendido na Fundação Casa? Não? Mas já foi em Telegacia por qual motivo? Dois. No quê? No caso do tráfico. No caso do tráfico? Quando foi a última vez que você foi apreendido? Aprendi não, ano passado? Esse ano você não foi nenhuma vez? Você tava traficando? Fala a verdade, tava ou não tava? Tava? Você vai assumir o BO ou qual que é a situação? O BO. Eu assumi o BO. Você vai assumir o BO? Tá tentando de livrar os maiores ali? Porque esse é menor. Não tem por onde correr. Mas ele se defende. Quanto você recebeu aí? Bom, recebeu R$200. R$200 por dia, período? Eu nem sei. Não, o Lócio que é sábio. Na primeira vez. Na primeira vez. É assim, senhor. Na primeira vez eu fui forjado. Não fui nem aqui. Foi porque eu fui desalmaseado. Chegou na hora errada. Ah, e agora? E agora? Não, agora eu fui por precisão. Você disse, eu trabalho com pintura. Ah, você é pintor? É. Nossa, isso. Tava meio parado. Qual o tipo de tinta que você trabalha? Hã? Lux. Lux? É a marca? Rural. É a marca? Tá bom. Você é pintor e não conhece de tinta? Bom, bom pintor você era. Os três são conduzidos para a delegacia. E agora, terão que convencer o delegado.